o cara ele ficou pistola Gordão tô indo para acabar com a graça do Gordão é smoke e a passagem passou um voltou passou e voltou não tem sala ontem maninha ah mano o cara tá de dizer sim é três irmãos e saco passou um a deve ter passado bom não fiz o costinha bem executado aqui ó tá aí eu tava plantada do oi 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 olha tá o salado no cu cara Caraca, eu comendo um taco que... Muitos tronches! Pra mim é que ele tava entrando na porta do quadrado É horroroso Ligou né, pra não dar na cara né O que é isso? Outra base, outra... Granada! Flash! Granada! Esperente... Esperente... De qual lado vocês estão no final? Põe de fumaça! Deixa um taco não aí, pô Tá um chato taco aqui, mano Viu nem que ganha Põe de fumaça! Põe de fumaça! Põe de fumaça! Bomba plantada na base A! Põe de fumaça! Acho que não me encosta também Mano... Double kill! Mas bateu os cara consertou muita coisa Muita coisa que não dá pra fazer Põe de fumaça! Peguei um aqui na sala! Peguei outro aqui na sala! Outro aqui não é, mano! Mano, eu tô de lente transpa... Quadrado! Quadrado! Péria W! O Jonathan! O Jonathan! Missão cumprida! Procurando o Zp mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Ai cara, ponte e base Ponte e base, ponte e base, conecte A, conecte A Conecte base bom Granada, eu escolho você Ele tava com 80 de vida e eu acertei um tiro, cara Mano, olha essa pistola, cara Eu dei um tiro no peito, cara FUMAÇA 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 Ah, mais um, cara. Varanda, varanda. Dois trouxas. 2A, 2A, 2A. Tirei 60, 2A. 2A, 2A, 2A. Meu Deus. Muitos trouxas. O Globo Risky venceu essa batalha. Caralho, famosa e... Ê, beleza. Dois trouxas. Flash. Flash. Fire in the hole. Flash. Granada. Headshot. Dois trouxas. Caramba. Caraca, tô trolando muito sacado aqui, meu Deus do céu, mano. Tô o verdadeiro Pinas, eu até roxamei. Ei! De qual lado vocês estão afinal? Flamada. 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Flamada. Estrebo Missão cumprida Missão cumprida